O Santuário do Bom Jesus do Monte encontra-se a celebrar duas grandes efemérides, a elevação, a Basílica Menor, e também a inscrição na lista para Património Mundial da Unesco. Qual a importância destas datas e porquê celebrá-las desta forma como está a acontecer? Bom, em primeiro lugar, acho que é motivo de celebração. São duas distinções significativas para o Bom Jesus. É motivo de celebrar estas distinções que tanto nos orgulham. Depois também é uma obrigação, ao recebermos estas distinções, devemos celebrá-las, porque é uma obrigação manter e não esquecer estas efemérides tão importantes para nós. Um santuário como este, ter o privilégio de poder contar com essa designação, com essa graça de uma Basílica no seu espaço, é de facto uma graça imensa e que corresponde àquilo que significa este espaço onde nós nos encontramos, sobretudo em termos daquilo que é o acolhimento dos peregrinos, daqueles que vêm aqui para celebrar a sua fé, para se encontrarem a sós com Deus, com cada um. Isso, todo este movimento, não apenas em termos de número, mas daquilo que significa para quem visita. Estes dois reconhecimentos trouxeram-vos mais responsabilidades? Sem dúvida que um reconhecimento com este nível acarreta muitas mais responsabilidades. Essas responsabilidades estão especificamente identificadas. Por outro lado, entidades como a Unesco também nos ajudam a perceber qual é o melhor caminho a seguir para o futuro. O maior desafio que nós temos para o futuro é garantir a preservação, a salvaguarda, a autenticidade e a integridade deste valor universal excepcional. E é isso que procuramos fazer, não sozinhos, mas acompanhados daqueles que também participam neste bem mundial, que é o Bom Jesus. Sejam entidades públicas, entidades privadas, desde logo a nossa arquidiocese, a confraria e toda a comunidade. Sabemos que sem o envolvimento da nossa comunidade local, o futuro fica mais comprometido. Que resumo é que podemos fazer destas duas datas tão importantes aqui para o Bom Jesus e para a cidade de Braga? Não foi por acaso que nós escolhemos como tema para estas comemorações o património e a paz. Nós encontramos-nos num contexto mundial e aqui também bem próximo, mas não só, aqui bem próximo na Ucrânia, mas com tantos focos espalhados pelo mundo de guerra. Isso é algo que nos preocupa a nós enquanto sociedade, enquanto igreja, enquanto santuário. E por isso quisemos trazer esse tema para a reflexão, para a ordem do dia. E depois também, aliado a isto, perceber que o Bom Jesus é um espaço por excelência onde essa paz acontece todos os dias. E, portanto, queremos ter um contributo para essa paz que deve acontecer em cada um, no coração de cada um. Porque se ela acontecer no coração de cada um, também acontecerá certamente naquilo que é o calar das armas em todo o lado onde isso está a acontecer. O Bom Jesus do Monte, com a basílica, o santuário, o escadório, a beleza da criação, é um lugar fantástico, é um lugar inspirador dos mais belos lugares, se não o mais belo da cidade de Braga, porque aqui, ao subirmos o monte, nós podemos contemplar ao largo e ao longe. E assinalar estas datas significativas, como tantas outras aqui, mas esta do quarto aniversário da classificação de património mundial e também do oitavo aniversário da elevação do santuário à Basílica Menor, constitui uma oportunidade para revisitar, com renovada esperança, este lugar, que por si mesmo é um lugar de esperança. Se quiser ver mais conteúdo deste género, siga-nos nas nossas redes sociais ou então no nosso site diariodomingo.pt.